Gente, urgente, Buda disse que encontrou o card da Alane e escondeu. Sim, pra quem não sabe, Alane e Isabelle conseguiram conquistar a prova, porém, a Alane e Isabelle colocaram o card errado no local. Sim, porque o Buda disse que viu o card e segurou o card e escondeu. Internet pedem pra cancelar a prova, porque diz que o Buda roubou, entendeu? A prova. E aí, galera, quer que você... Pô, sacanagem do Buda, né, velho? Puta merda, mano. O cara viu a peça da menina ali, usou o fair play e escondeu a peça ali dela, pegou, diz ele que tava na raia dela, pegou a peça, escondeu ali com ele. E ele fala que ele viu a peça e escondeu, porque se ele não ganhasse também ela não ganhava, né? Bom, enfim, gente, internautas tão pedindo cancelamento da prova aí, diz que foi roubou, entendeu? Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Será que a Globo vai cancelar ou não vai cancelar? Acho que não, né? Acho que se tiver repercussão na internet vão falar, ah, cada um usa a estratégia que quiser, cada um usa a estratégia que puder. Ou seja, cara, que sacanagem do Buda, velho. Pegou a peça da menina. Porque a Isabela ou a Alana poderiam ser a líder da semana. Porque já que foi na raça, né? Poderiam ter conquistado aí. Sacanagem, gente.